No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal Avó Celeste, interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal Avó Celeste. A donação azul sempre no pedacinho que a galera gosta, chegando nesta noite de quinta-feira, para mais um Balanço Celeste, sempre em nome dessa marca aqui, ó, KTO, onde a diversão acontece. KTO.com, faça o seu cadastro, hein? E utilize o meu cupom CELESTE para você obter 20% em bônus no seu primeiro depósito até R$ 100. Nossos agradecimentos aos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal Avó Celeste. Bom, do jogo com o Grêmio, o que eu tinha que falar? Já está no meu comentário pós-jogo. Valeu realmente pelo resultado, grande vitória. Poderia ter sido um placar maiúsculo, mas o que vale são os pontos. Tudo bem, o Cruzeiro não quis fazer o saldo de gols, tirar proveito de um jogador a mais, depois da expulsão do zagueiro Kahneman, mas vem de duas vitórias consecutivas. Se reabilitando também de duas derrotas em seguidas, né, para Flamengo e Criciúma, depois veio o Corinthians e o Cruzeiro Klau. Depois veio o Grêmio fora de casa Klau. Não é assim que se fala no popular? Pois é, o que vale é isso. Então, o Cruzeiro está fazendo o torcedor sonhar realmente até com o título, hein? Bom, não podemos duvidar com os novos reforços e fica a expectativa. Por isso, o título do Balanço Celeste de hoje. Anderson é o titular, desde a saída de Rafael Cabral. Cássio contratado com todo o status, com toda a pompa. Deve ter condição já para sábado diante do Bragantino de fazer a sua estreia. Seria uma grande atração. O Anderson fez uma defesaça antes do Cruzeiro fazer os gols. O que poderia ter mudado até o destino, a história do jogo com o Grêmio. Cara a cara defendeu, salvou a pátria. Você, torcedor, se fosse o técnico, tiraria já o Anderson e promoveria a estreia do Cássio no sábado? Eu quero saber a sua opinião. Eu vou dar o meu palpite. Eu vou dar o meu palpite porque eu nunca fico em cima do muro. Parece que só o Matheus Henrique terá condições. É o nome no BID sendo publicado. Os demais jogadores vão precisar de um ritmo maior, de preparação, de treinamento e tudo mais. Não pode ser de supertão de uma vez só. Mas Matheus Henrique, quem sabe, ao menos no banco. Até o meu amigo Emerson Pansieri estava falando isso, passando essa notícia. E o Cássio, repito, em condição de estreia. Por isso, a pergunta, a nossa enquete no Balanço Celeste desta quinta-feira. Você já tiraria o Anderson, se fosse o técnico, para colocar o Cássio já estreando no sábado? Fica aí a pergunta no ar, a enquete. Vamos interagir. Você participando e dando o seu like. Cruzeiro estará reforçado. Lucas Silva de volta à disposição, depois de ter feito uma boa apresentação diante do Corinthians. Mas esse meio campo ganhando muita concorrência, principalmente se o Matheus Henrique vier a ser relacionado. Mais uma vez, eu friso. Era para ter goleado o Grêmio. Mas temos que comemorar mais um grande resultado, porque foi fora de casa lá em Caxias do Sul. O Cruzeiro está só subindo na tabela. E pode subir ainda mais sábado, se voltar a vencer. Você já pensou em engatar a terceira vitória? Apoio da torcida, como sempre, da Nação Azul, na Arena Independência, onde estaremos também transmitindo este jogo de bola na expectativa de mais um bom resultado do time Celeste. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Ah, se eu tiraria o Anderson para a estreia do Cássio, ainda não. Acho que ele merece mais uma sequência por aquilo que tem produzido dentro das quatro linhas. Embora reconhecendo ser o Cássio um dos maiores da posição. Mas a hora dele vai chegar. Por enquanto, eu manteria o Anderson. Mas vale o seu palpite, o seu pitaco, a sua opinião. Estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste